Não faz marola, pra canoa não virá Não faz marola, pra canoa não virá Marinheiro, marinheiro, toma cuidado com o mar A vida é tão boa, viaja na proa Não faz marola, pra canoa não virá Não faz marola, pra canoa não virá Não faz marola, pra canoa não virá Marinheiro, marinheiro, toma cuidado com o mar A vida é tão boa, viaja na proa Não faz marola, pra canoa não virá Marinheiro, marinheiro, toma cuidado com o mar A vida é tão boa, viaja na proa Não faz marola, pra canoa não virá Marinheiro, marinheiro, toma cuidado com o mar A vida é tão boa, pra canoa não virá Não faz marola, pra canoa não virá É, 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 é... Não faz marola, pra canoa não virá Tchau, tchau.